E agora chega. Calma, o seu Instagram caiu. Sim, e eu sou doida pra cair em você também. Gabriel, eu tô falando sobre o marketing do seu Instagram que caiu aqui. Isso, é isso. Eu desliguei todas as redes sociais para não ficar em cima de mim. Porque eu só quero você mesmo. Não quero não. Eu só quero você, meu preto. Só isso, ó. Meu samba do pretinho. Do caso mesmo. De verdade mesmo. Eu tô vivendo feliz. Eu quero você bem, tá? E se ela te fazer infeliz, eu não respondo por mim, tá? Só quero você bem, viu? É. Bem, muito bem. Só quero você. Eu vou botar você e ele ali, ó. Sai daí, homem barriado. Embúzios. E vou dar 500 reais pra cada. Quer? 500 reais. Você vai pagar pra eu estar com ele? Sim. Você sabe que eu tô namorando, que eu tô de boa, tô na paz. E, Biel, respeita alguém? Sim, Biel, mas não é assim. Por que você não pega as suas coisas e bota lá em casa pra morar comigo? Tô vendo uma so... Tocando no cachorro? Não. Se minha mão passou pelo seu corpo, como é que ela tá suja? Tá gostando, Judite? Tá gostando mesmo. Sua nova mãe? Que Judite. Bem. Eu quero ver você bem, Dom. Eu acredito em você. Eu quero ser o bem e o dela, tá? Viu? Tchau, meu amor. Felicidade pra vocês. Obrigado, viu? Eu te posso tirar um abraço? Pode sim. Esse carinho seu é... Esse carinho dele é, hein? Não é verdade. E quando eu boto na minha cabeça aqui... Que você tem que ficar sério mesmo com ela. Que ela é uma pessoa de verdade pra você e que tudo mais... Eu sei, eu sei. Que você tem que viver feliz mesmo com ela, viu? Hum. Pra eu tô... Pra se aproximando. Você que chamou, Dom. Não chamei, não. Você mesmo gosta, né? O quê? Da nossa amizade. O que é que tá acontecendo? Ele falou que você gosta... Eu vou chamar a Paty pra você. Me solte aí, ó. Ai! Meu Deus! Vai apagar o celular. Vai apagar o celular. Se tiver uma chata, vai atacar. Você que quis isso, você vai apagar. Achou, eu sei que achou. Epa, desgraça. Achou mesmo, meu Deus. Achou mesmo. E eu já começo assim, já.